Ah, eu dormi com essa camiseta. Ela é a melhor banda do mundo. O sol, bom dia, com o tempo que eu não te via. Meu pai falou que parece uma nave alienígena. Até agora há pouco eu tava pensando em voltar pra cama. Mas é melhor levantar, né? E de manhã eu tô sempre indo ver o mar. Não vai rolar surf. Partiu o plano B. Corridinha no meio da floresta. Com todos esses pinheiros aqui no meio escuro, meio claro, me sinto muito numa ilha do terror. Já deve ser umas sete e meia, minha aula já vai começar. Faço um banhinho assim, depois do exercício, logo cedo. Muito bom, filho. Aí, pessoal, a melhor coisa é se alimentar bem de manhã depois de fazer um exercício. Agora eu vou assistir minha aula e você vai deixar o like nesse vídeo. Até a próxima e fui!